Olha, muito feliz com a decisão da Anvisa, que retira a exigência de fazer estudos no Brasil. Então, nesse momento, eu não posso deixar de agradecer e de parabenizar a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, agradecer ao STF pela postura firme, determinante na defesa da saúde pública e da vida humana, e também comemorar, porque significa a retomada da imagem da Anvisa, que tinha prestígio no passado e vinha perdendo essa imagem positiva no exterior e se arriscando a entrar no caminho da anti-ciência, da anti-saúde. E agora a Anvisa retoma a sua tradição e, com fé em Deus, ela passará a contribuir para salvar vidas humanas e abre espaço, portanto, para que tenhamos milhões de doses da vacina russa e também milhões de doses de outras vacinas, que agora podemos abrir a porta para que a gente tenha registro e imunize o povo brasileiro mais rapidamente. Com isso, além de salvar milhares de vidas humanas, desvaziar nossos hospitais, nós vamos retomar a vida, a normalidade, retomar a economia, o emprego, a renda, diminuir o sofrimento do nosso povo. Então, mãos à obra, vamos ao trabalho!